E é isso pessoal, aqui é o canal do Elefanto Literário e hoje eu vim trazer uma dica de um livro nacional, lançamento, que pelo amor de Deus, que livro! Primeiramente, eu queria saber se você já pensou que um belo dia, por exemplo, o Brasil sofresse um golpe e assumisse um governo fundamentalista que prometesse combater a corrupção, enaltecer os valores da família tradicional brasileira e acabar com toda a baderna que pudesse existir nas ruas. E na verdade é um governo super corrupto que incita a violência pra poder combatê-la em frente à mídia. Já imaginou se isso acontecesse? Esse é mais ou menos o contexto desse livrinho aqui, que ainda não tem capa nessa versão que eu tenho, né, porque isso aqui é uma prova. E é Ninguém Nesse Herói de Eric Novello e ele vai trazer esse ambiente de editorial onde Chuvisco e seus amigos vivem. E, inclusive, existem milícias que tentam combater essas pessoas fora do padrãozinho ali do que é conhecido pela sociedade. Vou deixar a capa aqui do lado do livro que realmente já foi lançado esse mês. E, primeiramente, eu achei sensacional essa ideia. Eu não sabia do que se tratava o livro. Eu comecei a ler, assim, bem espertenciosamente e acabou que logo na abertura do livro eu já achei que eu iria gostar. Eu achei que o livro me fez refletir muito sobre a ditadura, né, de 64, que a gente já passou. Inclusive, ele faz referência a isso. Mas, principalmente, por ser uma coisa que se passa no futuro, né, porque é uma distopia, eu fiquei refletindo sobre o que a gente tá vivendo, na verdade, de todos esses governos de extrema-direita assumindo, assim, a maioridade do mundo. E, geralmente, com pessoas muito extremistas também, assim, super apoiando e achando super normal. Tá todo mundo meio que podando a diversidade e querendo que as pessoas entrem num padrão muito claramente, né. Então, parece que a violência anda aumentando entre as pessoas e elas estão cada vez mais intolerantes. Então, esse livro me fez refletir muito sobre isso. Nas entrelinhas, a gente consegue encontrar muitas críticas, muitas indiretas a essas pessoas, sejam governantes ou sejam órgãos militares, sejam pessoas, principalmente, porque existem essas milícias que simplesmente batem nas pessoas na rua porque elas acham que essas pessoas não se encaixam dentro de um padrão. Então, é uma coisa que parece muito distante, mas que a gente, quando para pra pensar, talvez a gente não esteja tão distante pelo tamanho da intolerância das pessoas. É muito louco perceber as semelhanças que existem, né, com o que a gente ouve sobre a ditadura militar, mas, ao mesmo tempo, é ainda mais louco perceber que isso se passa no futuro e que, mesmo com as tecnologias, as pessoas continuam desinformadas, as pessoas continuam alheias a tudo o que acontece, a toda a violência que a própria sociedade, né, ali, as minorias, acabam sofrendo por parte tanto do governo como dessas pessoas intolerantes. Bom, eu não sei mais tanto o que falar, sem parecer spoiler, mas foi uma leitura que me agradou demais, assim, me pegou de surpresa, de verdade. Eu adorei a escrita de Eric. E fica a dica pra quem gosta de assuntos políticos, assim, mas é tratada de uma maneira... Ao mesmo tempo que é muito fluida, ela não deixa de criticar. Então, foi uma leitura muito válida pra mim. Ele fez um comentário nos agradecimentos, falando que queria que essa obra fosse muito mais uma distopia do que a realidade. Realmente, a gente fica refletindo e fica na torcida pra que a gente não esteja, assim, caminhando pra algo do tipo. Nem que seja daqui a muitos anos, porque eu sinto como se fosse uma regressão, né, da sociedade. Tanta coisa que a gente já conquistou. E aí, a gente parece que, às vezes, tem a sensação que as coisas estão regredindo um pouco. Mas aí, a gente se agarra na esperança e na luta de que dias melhores virão. Ou dias piores não acontecerão. Uma coisa bem interessante é que a história se passa em São Paulo. Ainda foi muito legal ler sobre lugares que eu conheço. Fica muito mais fácil, assim, imaginar aquela história, né, como uma coisa bem próxima ali. Um ponto negativo foi que, em alguns momentos, em algumas cenas mais rápidas de ação, eu me perdi um pouco. Então, eu precisei voltar um pouco a leitura pra conseguir imaginar o que tava acontecendo. Mas, a narrativa não deixou de ser alguma coisa fluida e que eu consegui me conectar muito facilmente com os personagens. Cada um foi muito bem construidinho ali pra eu conseguir criar uma conexão com cada um deles. Inclusive, o último ponto, assim, que eu queria ressaltar, que eu fiquei muito feliz, foi a quantidade, assim, de representatividade que existe dentro do livro. Personagens gays, personagens negros, personagens trans. Muito massa essa atmosfera, né, que Eric criou e que me fez ficar um pouquinho mais feliz por existir mais uma obra literária que tenha essa pitada ali. Uma pitada bem generosa de representatividade. Se você acha que vai gostar desse livro, eu vou deixar aqui embaixo. Ele já tá vendendo na Amazon. Então, eu vou deixar o link. E aí, você compra, faz o canal, comenta o que você achou. Se você também vai achar essa leitura muito agradável e de muita reflexão, né, muito crescimento. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado em tudo que acontece aqui no Elapan do Tarare. Valeu! Eu acho ótimo, porque o livro é todo branco e, ó, vai mudando. Ah, a cor. Será que dá pra ver? Leão, viu? Muito bom.